E se há alguém com intenções duvidosas nesse castelo? Esse alguém é você, que pode ser uma infiltrada e que está... Que isso? Eu não vou permitir que uma criminosa fale em verdade sobre mim. É você que não sabe com quem está lidando. Se eu quiser, eu expulso agora do castelo. Se eu quiser, eu não vou permitir que uma criminosa fale em verdade sobre mim.